E aí pessoal, aqui é o Metal Bear, bem-vindos de volta ao nosso Let's Play de Civilization 5 jogando com o Brasil, já ia falando jogando com o Divindade, jogando com o Brasil no Divindade, galera. Bom, terminamos o mercado aqui, a gente pode fazer a universidade, acho que eu vou fazer a universidade em todas as cidades, aproveitar, São Paulo já tem, deixa eu ver, Salvador, Brasília, Brasília já tem, não tá fazendo, e Rio de Janeiro vai terminar, eventualmente, ok. Esse colonizador aqui, eu vou deixar ali um turno, pronto pra ficar pronto, né, e até lá eu vou fazer uma siderurgia, porque é o seguinte, não, na verdade vamos fazer o seguinte, vamos fazer a siderurgia primeiro, depois o colonizador, não, essa conta aqui não vale a pena, vamos fazer a ferraria primeiro, depois o colonizador, depois a universidade, acho que vai dar certinho. E a gente pode roubar a outra tecnologia. Podemos pegar navegação, que eu não tô muito interessado, podemos pegar pólvora, que eu tô interessado pra melhorar a minha defesa com mosquete, banco, acho que eu não preciso de tanto dinheiro. Eu vou pegar pólvora, vai liberar química, que vai me dar mais produção, e tem o Remed Castle, mas já foi construído em algum lugar no mundo muito longe. Toys de Pisa, cara, seria tão bom se a gente tivesse a Capela Assistida, mas é claro que a gente não tem, né. Ó, Palácio Proibido, ninguém construiu ainda. Que legal. A Galeria dos Ofícios já foi construída, mano. Mano, a Búdica tá aqui, há muito tempo atrás ela pegou essa tecnologia e já construiu, né. Tem alguém que já pegou o Museu do Louvre? Não. Big Bang, não. Tá, 2200, 2200, 2200, 266. Alguém pegou a industrialização. Ou seja, alguém tá começando uma... Uma... Política. Política não, ideologia. Eu vou de pólvora. Fica forte. Tá, eu ia fazer uma estrada até aqui. Você continuou com a estrada. Você terminou essa estrada, mais ou menos. E você... Você pode fazer. Você pode começar a melhorar esse cavalo aqui já, na verdade. Tá, fica de cá. Você fica de cá. Você fica daqui. E você, eu tinha mandado pra cá, vem pra cá. Beleza. Fortifica, fortifica, próximo turno. Acordo de pesquisas. Como que você tá na liderança aí do mundo? 37, 38, 39, 41, 39. Ok, vale a pena fazer com você. Acordo de pesquisa é muito útil fazer. Como eu acho que eu disse várias vezes no último episódio. Igreja Ortodoxa. Como é que tá a minha fé? 186 de fé. Bota dois turnos pra gente comprar aquele negocinho ali. Vai fazer isso. Você vai trabalhar, beleza. Você vai terminar essa estrada. Ótimo. E nós temos estudiosa em residente de banimento da luxúria, baliza. Eu não tô nem em banimento de luxúria. Cobre e caranguejo pra gajamada. Terminou? Gajamada. Vamos conversar, gajamada. Vamos pegar o cobre pela prata? Aêêêê! E é claro, produção. Terminou a universidade em Brasília. A UNB. Amfiteatro? Besteiro? Como é que tá nosso exército? Eu tô em último, definitivamente. Vamos fazer uns soldados aqui. Besteiro vai ficar Válido por muito tempo Vamos fazer Produção de São Paulo também, terminamos o quartel Aqui sim, vale a pena demais a gente fazer besteiro E você vai ficar em alerta Você vai ficar fortificado Beleza, próximo turno Melbourne é inimiga aí do estado Né, porque Ok, será que oito Seis E se eu der um cavalo, você me dá oito Nove Oito mesmo Beleza Oito de ouro, sempre bom Seja alguém que entrou na era industrial Provavelmente com Com industrialização também É, você pode ver aqui que diminuiu mais ainda a industrialização É, você vai fazer Isso aqui é do meu, não O que eu pego aqui, hein Você, por exemplo, pode ir fazendo Vem cá, vem fazer lá Você Faz uma fazenda aqui Brasília, você podia focar em crescer É Ao invés de focar em Produçãozinha Pequena É, beleza Pode dar um passe aqui Em todas as cidades Um passe de De crescimento Aqui, por exemplo Não vale a pena pegar uma oficina, mano Vinte e nove turnos Aqui vale a pena É, mas Os estados são tão Ruizinhos E aqui é Dois pontos e seis de produção Eu queria pegar Na verdade, eu acho que aqui A gente precisa de um barco operário Pra poder trabalhar Um desses negócios Eu tenho algum Alguma cidade Que tá fazendo Mercador É, grande dinheiro Não Então, bora trabalhar aqui Grande do Mercador Como é que a produção Diminuiu Cinco turnos Pra universidade Seis turnos Pra universidade Não Vamos Vamos focar No grande dinheiro Mesmo Porque grande mercador É meio inútil Eu não tô afim De ficar Bajulando As cidades-estado Eu não preciso De cidades-estado Tanto agora Então eu tô de boa Olha os caras De guerra aqui Mano Se os binantinos Entrarem em guerra Comigo Eu tô no pau Porque olha o tanto de fragata Fortaleza ali Vai cair em dois segundos É Vem pra cá Consuma mina Você Acaba terminando Você E você Eventualmente termina Você termina isso aí Termina não É só Só faz Salvador terminou Universidade Ótimo Ferraria é uma boa Circo também é uma boa Comprar automática Comprar Brasília Beleza Crescemos Ótimo E a gente pode trabalhar Mais alguém Que não dê comida Ou Chegando nesse ponto Não tem uma mina Aqui Não tem nada Na verdade Você pode trabalhar Aqui por enquanto Que aí vai crescer Daqui um pouco Eu quero que Brasília Cresça mais Eu quero que todas As minhas cidades Cresçam relativamente rápido Infelizmente Isso não está sendo possível Minhas cidades não tem Crescimento muito alto Porém Aí ó Ok O nosso Congresso mundial Foi formado Mera dourada terminou Falta 49 turnos Para a próxima Nós temos uma unidade Promovida Eu vou te dar Isso aqui Terreno sustentado Apesar de que não era O idealzinho Beleza Você Vem para cá Sério Que você chega Mais rápido Pela estrada Eu não vou Reclamar É Ah e você tem que sair daqui Senão ele não vai chegar aí não Fica de cá Senão ele vai reclamar É Diz aqui Tem gente na minha frente Não posso passar Faz domina E beleza São Paulo Terminou o besteiro Aqui a gente pode fazer outro Queria Mosquete Mosquete é uma boa E designar delegados Eu vou Ah escolhi Anfitrião Eu posso mudar Isso aqui né Ou eu posso Voltar em mim Ou eu posso Voltar na Na Teodora Como eu quero Bajular a Teodora Vamos votar em Bizâncio Ok Tá Falta universidade aqui Universidade aqui Vão terminar juntas E aí Rio de Janeiro Vai fazer a Universidade de Oxford Para aumentar Ainda mais A nossa ciência Aqui vai ter uma Já tem na verdade Um planetário Se não me engano Eu fiz no último turno Ideologia adotada Autocracia Vai ter que ser O que eu vou Ter que adotar né Provavelmente Bizâncio permanece Anfitrião Ouro e cobre Para Teodora Terminou Ideologia Tal Teodora Opa não é você Teodora é um pouco Mais bonita que você Gaja amada A gente pode trocar o que Cobre por Ouro Adeus Eu tenho mais Cobre Não acho que eu Troquei tudo né Eu teria um aqui E aí Você pode chegar Pode Então vai demorar Mais um turno Para poder fundar A cidade Mas não tem Tanto problema Não Fortifica Você vem Para cá Podia comprar Você vai crescer Para o meio Do nada Vem para cá Quantos turnos Para você crescer 6 Isso aqui é para Comprar 95 Vamos comprar aqui Tem selva Lá O que é Muito bom Eu não posso Construir a mina Mas eu posso Vir construir Essa deer Aqui Na verdade O ideal É tirar Fazer essa Ovelha Porque a deer Aqui já tem Bastante comida Para nós Crescermos Química Seria uma boa Apesar de que Eu acho Que é muito Para mim Agora Eu vou De Eu não preciso De zoológico Acho que Eu vou De banco Teoria científica É o que eu quero Eventualmente Para Para pegar Isso aqui Eu teria que pegar Banco Imprensa Arquitetura Economia E teoria Então vamos Ficar em banco Mesmo A gente vai ter Uma nova rota De comércio Liberada Que vai ser Muito bom Para a nossa Comida Ou para o nosso Ouro Caso eu prefira Sim, claro Vamos negociar Umas coisas aí Vamos negociar Uns 3 cavalos O que você me dá 1 de ouro por turno Carvão Não Então vamos colocar o seguinte Cada carvão É 1 de ouro por turno Vamos pensar assim 3 vezes 30 Dá 90 Mais 12 A gente tenta pegar Uns 130 150 150 150 eu acho Que não vai dar não 135 Beleza 3 cavalos Por 135 A gente não vai utilizar Esses cavalos Inclusive eu acho Que eu vou fazer Esse comércio Também com Sei lá Oda Nobunaga Pode ser Quem está em guerra Pode ser Oda Nobunaga É Tá Opa 2 de ferro 2 de ferro Você pode me dar 3 de ouro por turno Ou Ah não Você vai ter que ser 3 de ouro por turno E também A gente vai É Dar Cavalo Para outro A gente está pagando Para os dois lados Que estão em guerra Eu não sei se você vai priorizar Muito o cavalo Porém Ah A gente tem amizade É Eita Você não está muito feliz Com o cavalo Não Então vamos deixar de lado Talvez você 2 cavalos Ah Eu vou entrar em guerra Com você Talvez Em breve Então melhor não Besteiro terminado Em Brasília Brasília agora pode focar Em outras coisas Por exemplo Caravan Sarai Caravan Sarai Que eu nunca sei falar Esse negócio Você vai fazer Acampamento De pau Não sei o que E besteiro Vai vir Para Para cá Você inclusive Pode passar para cá Que você precisa de Fortificar Melhorar Tá Fundacidade Eu vou consumir Eu não vou consumir nada De felicidade No geral Então vai Sucesso E a gente vai pegar Isso aqui Tá Infelizmente Não tinha Não dar 3 de comida Aqui Por causa que O Rio de Janeiro Tem 3 de comida Se for trabalhado Daqui Porque o Rio de Janeiro Tem uma Granary Que é um celeiro Coisa que aqui não tem Mas vamos pegar De qualquer forma Porque aqui não tem Muito crescimento Vem fazer Equipamento Para o Brasil 2 de ordem 2 de cultura Isso aqui Eu acho melhor A gente trabalhar aqui Rio de Janeiro O que a gente tem Para trabalhar aqui Nada Dá para tirar Você Eu troco 2 de produção Por 2 de comida 2 de ouro E 2 de cultura Cara Rio de Janeiro Precisa crescer Tem 14 cidadãos Trabalha isso aí Trava aqui Por que você não trava Velho Eu fico indignado Com isso Eu nunca entendo Por que Belo Horizonte Que vai trabalhar Esse negócio Tá Próximo turno Terminamos aqui Ótimo Eu acho que até Belo Horizonte Podia trabalhar Ah Belo Horizonte Podia trabalhar Esse negócio aqui Crescer 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 4 turnos Ouro turno Oda Nobunaga Cavalo Pacho Burning Pau Terminou Tá Salvador Cresceu Inclusive Está no Tilos Certo Para trabalhar Fortaleza Cresceu Fortaleza Tem muitos Tilos Melhor Para trabalhar Trabalha Trabalha Por enquanto Quando você Crescer A gente Vai estar Preparado Você vai fazer Pasto Você pode Fazer Um pasto Aqui Belo Horizonte Está trabalhando Lá 4 turnos Até crescer Ótimo Você vai 80 de ouro Vamos lá Você é um scout Você merece ser atualizado Pelas eras Fortifica Eu acho que essa unidade Foi doação De alguém Provavelmente 55 de influência Que a gente pode pegar Aqui em construção Marcanda Ah Falta 5 turnos 5 turnos Para a gente começar A ter a nossa Próxima rota De comércio Forte Vermelho Teodora Ninguém vai atacar Teodora Brasília Cresceu Maravilhoso Brasília Você vai Para a universidade E você Pode Fazer o que Tem fazenda Suficiente Aqui Tem uma fazenda Aqui Vem para cá Uma fazenda Não Tem uma Possível fazenda Lá 100 de ouro Que caro Agora sim Dá para a gente voltar No estúdio de residência Com certeza Eu vou voltar Só que todo mundo Tem 400 mil aliados E eu acho que Poucos vão voltar Nisso aí Mas Estamos aqui Por enquanto Rio de Janeiro Falta Por que que não tem Ai 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 Eu esqueci Nossa velho Dei muita rata agora Tipo Muita rata Eu fiz o negócio Preparei Para poder fazer E ai Ah não acredito Tá né Faz mercado Em anfiteatro Apesar de que é melhor Fazer anfiteatro Antes do mercado Pode mudar Agora antes Ótimo O bom desse mod É que dá para mudar Quando você já Clicou no turno aqui Ae Grande engenheiro Nasceu em Salvador Tem alguma wonder Para fazer Não Qual é a primeira wonder Que eu tenho Que eu vou encontrar Que não foi construído ainda Torre de porcelana Torre de porcelana Vai ser a minha Racionalismo Só que Para eu pegar Torre de porcelana Cadê Tá É oito turnos Para eu chegar lá Bom Definitivamente Eu vou ter que abrir O racionalismo Porque é 10% de ciência a mais Daí dois de ciência Vim de casa especialista Aqui ó Dá muita ciência Aí depois eu tento Voltar para a estética Apesar de que Não vai ser lá Essas coisas Minha vitória de estética Suposta vitória de estética Você vai fortificar Vai vir para cá Vai fortificar de novo Porque eu sou trouxa Fortifiquei antes Da hora certa Fortifica aí Pois é Você vai para Rio de Janeiro E Salvador Salvador a gente pode pegar Clã dos Algum clã Vamos pegar o clã Dos artistas Acho que o Brasil Tem que ter clã dos artistas Em primeiro lugar Vamos fazer ele aqui Ok Estudiosa em residente Aceita Ótimo Bonimento da luxúria Parece que aceitou também Minha compra com fé Posso comprar alguma coisa Só que eu acho Que é só missionário Opa Monastério Mesquita Vamos comprar Não adianta Onde eu posso comprar Mesquita Monastério Ah Ah Vai ser na minha Cidade Nova Óbvio Não Onde eu posso comprar Mesquita Ou em lugar nenhum Ah Acho que em lugar nenhum Ok Belo Horizonte Compre Monastério Tá São Paulo Terminando Mosquete A gente pode Amfiteatro Bora lá Bora focar um pouco Em cultura Ouro por turno Pelo ferro Eu aceito Por que não Porque um pouco Eu tenho que começar A parar de fazer isso Inclusive eu tenho Muito cavalo Que alguém Poderia Tipo Agradecer bastante Vamos Comercializar Com os caras Debaixo Aqui Você Vamos negociar Com você Logo Cavalo Tenho Tipo Cinco cavalos Um de ouro Um de ouro Três de ouro Então Cinco de ouro Vezes Ah Não tem Cinco de ouro Seis de ouro Talvez ele aceite Aê Seis de ouro Beleza Peraí Foi cinco cavalos Por seis de ouro Eu acho que podia ser mais Acho que fui troslado nessa Termina aí Aê A gente pode fazer o Vamos só dar uma olhada Faz de cá Fortaleza Pra comprar isso aqui Oitenta No próximo turno A gente compra Mas acho que Fortaleza Ia crescer pra lá Não Cresceu pra cá Eu acho É Ok Você Venha Pra Isso aqui é planície? Não Pra daria Vem pra cá Faz mina Você Fazenda Cancela 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 Fortaleza Tá pronta Fazer Alguma outra coisa A gente pode fazer farol E bora passar o turno Tem um pequeno exército aqui Eu acho que não é suficiente Pra me tirar da última posição Mas já é alguma coisa Né 70 mil aqui Eu espero que A Coreia não tenha Tanta gente É Seria muito bom Se ela não tivesse tanta gente Eu odeio quando eu fico esperando Por algo acontecer E já pode acontecer Talvez eu use O Ush é ótimo Ah é de novo Tá Talvez eu use Esse grande engenheiro Pra poder ruxar Minha Universidade de Oxford Inclusive eu tenho Um tratado De Ah é com você Onde que mostra A cor de pesquisa 20 turnos Tá Belo Horizonte Cresceu Muito bem Belo Horizonte É Produção por favor Apesar de que Ia crescer pra cá mesmo Fecha 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 Ok Ok o senhor faz isso Você Fortaleza Compre E Pega Fortaleza Trabalha Só que eu queria Que tirasse alguém Por exemplo Pra daqui Eu acho que daqui Pode tirar por enquanto Só Tava ali Não pelo ponto do grande Mas pela Pela produção Eu acho Abertura das fronteiras Com certeza Minha amiga Minha querida Teodora Vou escrever canções No nome de Teodora Tentar bajular ela Caravanserai Banco É uma boa Porque aqui Teoricamente Vai ter bastante Roda comercial Pega mais uma caravana Casa de ópera Quartel Guarda Banco Fazer banco aqui também Focar no dinheiro A gente tá começando A perder um pouco Não perder dinheiro Mas ganhar dinheiro Menos eficientemente Ok Temos o celeiro aqui Clã dos artistas Caravana Ah Aqui eu preciso de Biblioteca Até agora Tô indignado Com essa minha Com essa rata Que eu dei Velho Valeta Você tá impressionada Comigo Legal Valeta Vocês querem que eu tenha sal E vocês querem que eu exija Tributos de Melbourne Será Não Por quê Porque eles possuem aliado E resultância base Então meu exército Aqui perto Devia estar relativamente Forte O Melbourne Ah Mas é porque eu tenho Esses caras aqui ainda 70 de ouro Pra atualizar Será que vale a pena Acho que vale Agora esses espadachinhos Aqui Eu vou te falar Uma coisa Talvez eu tenha que jogar Eles fora Porque vai estar caro Pra atualizar eles Faz mercado Eu preciso de uma cidade Com a grande companhia Das índias Apesar de que a grande Companhia das índias É só Seijão Que tá tramando Contra mim Muito obrigado Vou te dar Um de ouro Tá Eu quero Te dar cavalo 3 E eu quero que você me dá 1 3 90 Vamos tentar 135 de novo Ok Negocie de novo O ferro 2 de ferro Você me dá Um pouco menos Tentar 90 de ferro Ok É Parece que é 45 por Recurso estratégico 45 de ouro Aê Nós temos um grande artista Chegando Da onde Rio de Janeiro Eu acho Eu quero que uma pessoa Trabalhe aqui Eu quero esse grande artista Rápido Eu quero Eras douradas O Brasil É era dourada Não vai ser E aí Já pode? Né Bem fraquinho Né Sem de ouro Eu gasto todo o ouro Que eu ganhei lá No meu negócio Deixa você ir por aí Fortificado Você terminou isso Belo Horizonte Pode trabalhar lá Já tá trabalhando Quatro turnos Até crescer Podia crescer Pra cá Só que pra crescer De É Três turnos Você pode vir Pra cá E você Vem fazer Outro negócio Desse aí Um acampamento De pau Brasil Fortifica Fortifica Fortaleza Cresceu Pode trabalhar Aqui Eu acho E aí Como não tem Pois é Com a universidade Olha o tanto Que esses estados Ficam bons E também Brasília Cresceu Brasília Então Brasília Vai pra outra Universidade Aqui Como é que Estão As cidades Em questão De ciência Capital Brasília Depois São Paulo Eu tenho Uma cidade Não Eu ia fazer Uma cidade Aqui São Paulo Não está Do lado De monte Pra poder pegar Planetário Planetário Não Observatório Sei lá O nome Esqueci o nome Eu acho Que nesse Gajamada Gajamada Se tornou Um problema Mano Eu quero Que você Se exploda Lá Com o gajamada O gajamada Está muito longe De mim Você acha Que a gente Feio Não Vamos lá Dei 10 turnos Pra preparar Chegando A gente A gente Solta a bomba E deixa eles Se pegarem Lá Mano Os caras Já tem Metralhadora Gatling Belo Horizonte Quero Uma biblioteca Belo Horizonte Porque eu quero Uma universidade Olha Peguei a arquitetura Fala que eu posso Fala que eu posso Fala que Aê Eu posso Vai Fala que Fala que Terminei Um turno 625 625 Olha que coisa linda Gente A torre de porcelana Pra mim Velho Vou pegar Química E farol Aqui Pode pegar O outro Negócio Que eu não tenho Ancorador Só que o Ancorador Não é lá Essas coisas Não Eu acho que Vou pegar O outro Barco Operário Pra trabalhar Esse peixe Esse peixe Aqui também Já seria uma boa Só de ir pra lá Porque já Chegou Pegou E aí Quando a gente Crescer A gente Vai pra lá De população Belo Horizonte Compre isso Você Trabalhe Você Tira daqui Coloca aqui Dois turnos Até nascer É o que eu quero Bora passar mais uns Dois turnos Antes de encerrar O episódio E eu tô tentando Otimizar minha ciência Ali né galera Aí Nossa Que coisa linda demais A gente ganhou Um grande cientista Velho Um grande cientista Descobri a tecnologia De 1392 O negócio de plantar A gente tá meio tarde Nos grandes cientistas Não vale a pena Plantar nesse estado Aqui do jogo Nessa altura Do campeonato Vale a pena a gente Pegar ele e usar Ou usar agora Ou guardar pra depois Fertilizante por exemplo Seria uma boa Alguma das cidades Estados Quer que a gente Tenha crescimento De tecnologia Não O que é isso Noz moscada Noz moscada Não lembrava Desse recurso não Ah é É o Ah não É do É da Polinésia É o Nutmeg Famoso Nutmeg Tá Vamos continuar aqui Brasília terminou Caravana Ótimo A gente pode pegar Ok guarda policial Ninguém tá roubando Tecnologia de mim O bom de De ficar por último É isso Ah Quartel Muralha Jardim Jardim é uma boa Aqui a gente pode pegar Jardim também Ou banco Acho que o banco Seria mais legal Bom Então Eu posso descobrir Tecnologia agora Ou guardar pra depois Eu tava com 200 De De ciência O que aconteceu Meu ouro Será Não Não sei o que aconteceu Pra diminuir Minha ciência por turno Talvez eu tenha movido Alguém De alguma coisa E tal Que tava trabalhando Em algum desses Coisinhas Possível Possível Rio de Janeiro Trabalhando aqui Já Janeiro precisa Ah eu tirei O clã dos artistas Eu acho Não mas É eu quero Eu quero um grande artista É vamos lá né Descobrir tecnologia Vai ser 1300 e alguma coisa Então a gente vai pegar Química E pode pegar o resto De Economia Não No caso imprensa Mas tudo bem Serve Eu vou guardar Esse cara Vou esperar ele Pra depois É você Beleza Tá aí A gente pode mover Você daqui pra lá Três turnos pra crescer Que ótimo E você Eu acho que precisa De umas Minas Alguma coisa Não Acho que eu vou fazer Uma Vou arrancar essa floresta Fazer uma Uma fazenda aqui No caminho No lugar Quer dizer E você vai Arranca a floresta Aqui também Vai ajudar Belo Horizonte Pra caramba Essa caravana Vamos pra Então Tá vindo pra fortaleza Eu quero ir pro Rio de Janeiro Quatro de alimento Quatro de alimento Por turno E eu acho Que eu tenho Opa Você Eu tô pensando Em mover Eu acho Que você vai ter Que ir pra Belo Horizonte Com comida Óbvio E você Eu vou mover Pra São Paulo Pra levar a comida Pro Rio de Janeiro Nossa velho Você Eu vou mover Pra Salvador Pra levar a comida Pro Rio de Janeiro Eita Passei o turno Era passar o turno Pra terminar o episódio Mas tudo bem Se vier aqueles jogos Você vai jogando Jogando Perde Noção do tempo E acaba Jogando por horas Por eras Nova seleção Pra fé Ótimo Belo Horizonte Cresceu Muito bom Belo Horizonte Trabalho aqui Eu quero crescer Mais ainda Fronteiro do Rio de Janeiro Aumentou Você pode Ir pro Rio de Janeiro Com comida E você Também Rio de Janeiro Com comida Dois turnos Pra crescer Ótimo Bora trabalhar aqui Barco Operário Eu acho que vou pegar Outro Barco Operário Rio de Janeiro Terminou o mercado A gente pode fazer Guardão Casa de Ópera Seria uma opção Ou banco Eu acho que a gente Tá começando a ficar Sem dinheiro Banco aqui Ainda mais que eu não Renovei nada De comércio É que vale a pena Pegar a Casa de Ópera Você Corre pra cá E você vai crescer Em quantos turnos? Dois turnos Só que eu não quero Que você cresce pra lá Eu quero que você cresce Pra cá É, na verdade Tanto faz Você Tem nada aqui Pra mudar Poderia fazer Fazenda Poderia fazer Ah, vamos melhorar Esse carinha aqui Você vai arrancar Essa floresta Você vai Arrancar Então Tô pensando em construir Um campo de caça Aqui Vamos lá Construir um campo de caça E a gente pode roubar Nossa tecnologia É impressão minha Ou eu vou poder roubar Química E vou aumentar Minha produção Relativamente Muito Posso pegar Navegação Eu tô pegando Química Eu peguei Dois turnos de química Eu acho Pois é Se eu pegar Navegação Ou pegar Eu acho que vou pegar Imprensa Né Olha Eu vou pegar Navegação Pelo valor É De pesquisa Mas tipo Não Porque Vou ter a tecnologia Agora Não preciso do bônus Imediatamente pra nada Se eu tivesse o bônus Se eu quisesse o bônus Agora pra alguma coisa Eu iria de imprensa Pra pegar a teoria científica Mas a química Tá de boa Por enquanto Isso aí galera Eu vou encerrando esse episódio Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Né Nós estamos Começando né A pegar uma ciência Bacana Eu não sei quanto Que eles tem de ciência Por turno Eu gostaria muito De saber Por exemplo A Coreia A Coreia deve ter Muito de ciência Por turno 43 tecnologias Eu tô com 37 Eu tô fechando O espaço O líder tem 44 44 É o líder tem 44 Eu tenho 37 Só 7 de diferença Antes tava bem mais Com meus grandes Cientistas E com meus roubos Aqui de CU E tal de busão Eu acho que tá De boa É isso aí galera Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau